Fala aí gente, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos estejam bem. Bom meu povo, voltei, quem é vivo sempre volta e eu voltei. E agora com o pé direito e hoje vamos falar um pouquinho então de física do setor. Ah, gostou dessa? Vamos começar o nosso assunto de eletrostática falando o básico, que é a parte de mecanismos de eletrização e força elétrica. O assunto está nas aulas 25 a 33 da apostela 7 do sistema ângulo de ensino. Beleza meu povo? E olha, se você é novo aqui no nosso canal Estudo Fácil, se você está caindo de paraquedas aqui, meu amigo, já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações e simbora e manda para geral esse vídeo, manda para geral tudo, tudo de tudo e mais um pouco, para que várias pessoas venham estudar conosco. Tá ok meu povo? Tranquilidade? Então olha, hoje aulinha parte teórica e parte prática, hoje teremos as duas, olha que beleza, é um combo, combo dois em um, que já faz tempo que eu não faço este combo, já estávamos sentindo falta, estou sabendo, então meu povo, bora começar, sem mais delongas, vamos soltar a vinheta e começar o assunto. Então simbora, vem comigo! E aí, meu povo, a nossa vinheta bonita do nosso canal e também, já aproveita e segue também o Instagram, arroba, underline, estudo.fácil. Então simbora, começar a nossa ação. Então eu começo mostrando um modelo atômico, porque quando a gente fala de eletrostática, a gente fala de elétron, e aí logicamente entra em questão o modelo atômico. Lembrando também que isso é o mais importante, então nós temos no núcleo os prótons e nêutrons presos, os prótons e nêutrons não ficam se movimentando, então eles são presos ao núcleo, e os elétrons girando pela eletrosfera, que é o que está aqui, todas essas linhas fechadas aqui é a eletrosfera. Portanto, os elétrons estão ao redor do núcleo. Logo, qual carga vai passar de um corpo para outro vai ser os elétrons, não pode passar prótons, apenas elétrons. Lembrando que próton apresenta carga positiva e elétron carga negativa. Então, lembrando disso, só alegria. Temos aqui como calcular uma carga de um corpo eletrizado. Nós temos um jeito de calcular a carga elétrica de um corpo, ela pode ser calculada dessa maneira aqui, q igual a np menos ne vezes z, ou apenas q igual a n vezes z. Este n, no caso, seria o que a gente fala de saldo, o que a gente fala de excesso de elétrons. A gente pode calcular dessas duas maneiras, chega tudo no mesmo lugar. Lembrando que este e é a carga elementar, que é 1,6 vezes 10⁻¹⁹ coulombs. Lembrando disso, a carga do próton vai ser positiva e a carga do elétron vai ser negativa. E a carga do nêutron é zero, como o próprio nome já diz. Lembrando que para um corpo ser eletricamente positivo, o número de prótons é maior que o de elétrons. Se o corpo é nêutron, é tudo igual. Se o corpo é negativo, o número de elétrons é maior que o número de prótons. Isso tem que ficar claro. Tem que ficar claro mesmo. Mesmo, mesmo. Isso aqui é o básico. É o básico da nossa conversa aqui. Então, tem que entender. q igual a np menos nê vezes z. Porque, por exemplo, vai ter um exercício aqui que a gente vai fazer que vai pegar o íon cálcio. E a gente vai analisar tudo ali em cima. Então, aí, fechou. Então, tem que saber essa fórmula. É super importante. E outra coisa importante, este E, normalmente, o exercício passa. Mas é importante, às vezes, você saber. Mas, normalmente, na maioria das vezes, o exercício passa. Está ok? Simbora! Aqui, este esquema aqui é interessante. Este esquema é interessante. Ah, espera aí. Antes de entrar nisso, lembrando também. Isolante e condutor. Condutor permite fluxo de elétrons. Isolante não permite fluxo de elétrons. Está bom? Com exceção da gaiola de Faraday, né? Que também é chamada de blindagem eletrostática. Beleza? Tranquilo? Então, simbora. Para cá. Este gráfico, ele mostra o quê? Se eu tenho um corpo neutro, onde as quantidades de prótons e elétrons são iguais, está aqui. Estarão no mesmo, estarão equilibradas, se a gente for pensar. Porém, se eu tenho um corpo com carga positiva, a quantidade de prótons é maior do que os elétrons. Então, o próton maior que o elétron. E aí, se for negativa, vai mudar. A quantidade de elétrons é maior. O que eu quero que vocês observem é que o número de prótons não é alterado. Portanto, eu não consigo passar de um corpo para o outro prótons. Eu passo apenas elétrons. Ou seja, o corpo, ele sempre vai manter o mesmo número de prótons. O que vai mudar são os elétrons. Até que eu vou escrever ele aqui de letra maiúscula. Para você sair dessa aula cansado de saber isso. O que vai passar de um corpo para o outro é elétron, elétron. Olha que beleza. Então, o que vai passar de um corpo para o outro é elétron. Então, se você estiver fazendo uma alternativa, fazendo uma questão de alternativa. E falar, ah, uma esfera 2 pode ter recebido, recebeu não sei quantos prótons, já desconsidera essa alternativa. Falou de prótons, já desconsidera. Ok? Então, fechou. Agora, falando um pouquinho disso aqui que é importante, algumas unidades que a gente usa dos submúltiplos para carga. Então, nós temos miliculumb, microculumb, nanoculumb, picoculumb e fentoculumb. Meu, fica sabendo só esses dois aqui, que aí dá certo. Tá bom? Tanto é que ele tem exercício que fala, ah, eu quero microculumb. Micro é 10⁻⁶. Tá? E aí, fechou. Beleza? Então, tranquilo. Simbora. Falando agora um pouquinho dos processos de eletrização, que aqui eu vou frisar muito a sua atenção. Tá bom? Então, começando, vou dar até zoom aqui, vou puxar para cá e vou falar de atrito primeiro. Tá bom? Lembrando, definição, então é o processo. Processos, quando a gente usa aqui, ó, processos de eletrização, é para quê? Retirar ou acrescentar elétrons a um corpo neutro, o qual passa a ficar eletrizado. Por que eletrizado? Porque vai ter uma diferença de prótons e elétrons. Tá ok? Eletrização por atrito, primeiro e mais simples. Os corpos constituídos por materiais diferentes, que é aquela questão da bexiga e da blusa de lã, que nós vamos ver daqui a pouco isso. Tá bom? Ou da meia, o tapete e tudo mais. Tá? Ó, um perde elétrons e o outro ganha cargas de sinais opostos, módulos iguais. Por que isso? Quando a gente tem mais eletrização por atrito, a soma das cargas que nós tivemos antes vai ter que ser igual a soma das cargas, vai, desculpa, por exemplo, aquele vidro mais aquele da seda tem que ser igual às cargas, depois do atrito, somadas. Tá bom? Somadas. E aí, fechou. Aí, vamos lá. Série tribo elétrica. O que nós temos com isso que também é importante? Então, peraí. Atrito frisou isso. Esfreguei um corpo no outro. São materiais diferentes. Um vai ganhar elétrons, o outro vai perder. Tá? Acabou. Cargas de sinais opostos. Beleza? Essa série tribo elétrica, ela diz assim, ó, lista de materiais que possuem a maior tendência de receberem cargas positivas ou negativas. O que está mais para cima vai ficar com excesso de cargas positivas, ou seja, vai perder elétrons. E o que está mais para baixo recebe elétrons, logo, tem um excesso de cargas negativas. Tá bom? Tranquilo isso? Beleza. Agora, antes de entrar em contato e indução, que eu vou até deixar aqui embaixo. Eu vou para cá, eu vou parar de compartilhar a tela de slide e vou para o Chrome. Cá está. Então, vamos lá. Não é este que eu quero, eu quero este. Este daqui, esses dois links, eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá bom? Para quem quiser ir lá acessar, brincar um pouquinho à vontade. Tá bom? Falando um pouquinho, então, de atrito. Com este simulador aqui do PHET, que foi feito pela Universidade do Colorado. Tá bom? Aqui nós temos o John Travolta. Para quem tem boa memória, para quem tem boa cultura, sabe que o John Travolta é o grande cantor, né? E o dançarino do Grease, nos tempos da Brilhantina. Aquela famosa música Summer Nights, né? You are that one that I want, tal. Então, fantástico este filme. Para quem não viu, recomendo ver. O que nós temos, ó. O John Travolta, eu vou pegar o pé dele aqui, ó. E vou começar a esfregar no tapete. Olha que beleza. Olha o que começa a subir, ó. Começa a vir alguns elétrons para cá. E eu tenho a mão dele, ó. A mão dele que está girando aqui também. O que acontece se eu aproximar esta mão perto da maçaneta? Olha que beleza o que vai acontecer. Henrique, o cara aqui, ele levou um choque? Não. Ele aplicou, entre aspas, o choque na maçaneta. A maçaneta que tomou o choque. Ou seja, conforme eu vou esfregando por atrito o pé no tapete, o John recebe cargas negativas. E conforme, por contato, né, que já é outro processo de eletrização, ele vai passar os elétrons para a maçaneta. Tá bom? Então, eu vou esfregar um pouquinho mais, ó. Vou ganhar elétrons. Eu vou ficar com excesso de elétrons. Eu recebo elétrons, o tapete perde elétrons. Então, assim vai, ó. Ó, ó, ó que beleza. Fantástico, né? Então, isso aqui é mais para mostrar para vocês como é que funciona, né, na prática, entre aspas, essa eletrização por atrito. Tá bom? Então, eu vou mutar aqui e depois a gente vai falar disso daqui. Então, vamos lá, parando de confiar o Chrome e voltando para o slide. Simbora. O que nós temos aqui, então? Falando um pouquinho primeiro de contato. Tá bom? Nós temos sinais iguais e cargas iguais. Ah, Henrique! Ou seja, eu vou ter um corpo positivo, um corpo negativo e um corpo neutro. Quando eu encostar, ou seja, teve o contato, eu não atritei, eu não esfreguei um corpo no outro. Só encostei, vai passar para cada corpo a mesma quantidade de cargas. Ou seja, no final, vai ter o quê? A soma das cargas dividida por 2, ou pelo número de corpos que está lá. Tá bom? Então, se eu encostar 3 corpos, eu divido por 3. Beleza? Terá exercício disso. E por indução, ou seja, a gente induz o corpo a ficar positivo ou negativo. Ou seja, nesse caso, não encosta o corpo. Tá bom? O corpo não é encostado. São sinais opostos, ou seja, o corpo positivo, ele vai atrair o corpo carregado negativamente. Negativo, corpo negativo, atrai corpo positivo. Tá bom? Nós vamos entender um pouquinho melhor isso daqui a pouco. Então, voltando para cá. Trouxe aqui uma imagem que vai mostrar um pouco... Ah, aqui, a série triboelétrica é o que eu já tinha comentado com vocês. Ele vai indicar a natureza das cargas elétricas adquiridas ao atrair, atritarmos dois objetos constituídos de materiais distintos. Para usá-la, basta identificar a posição dos materiais na série que compõem os corpos analisados. Aqueles que estiverem uma posição acima na lista irão adquirir carga elétrica positiva, cedendo elétrons ao outro corpo. E aí vai ficar com excesso de prótons ao outro corpo que irá adquirir, portanto, carga negativa. Beleza? Tranquilo, né? Olha, para ficar melhor, eu vou deixar essa aula apenas de matéria e a próxima aula só de exercício. Tá bom? Mas, ó, tem que assistir as duas, hein? Beleza, então. Conto com você. Falando um pouquinho, então, de atrito, como está aqui. São corpos diferentes, de materiais diferentes, e eles vão trocar elétrons quando atritados. Então, se eu tenho o vidro e a seda antes do atrito estáveis, em equilíbrio, durante eu vou atritá-los, e aí depois o vidro vai ficar positivo e a seda negativa. Tá bom? Que aí é o que entra. Afinal, do processo, as cargas dos corpos são opostas e iguais em módulo. Tá bom? Ou seja, depois do processo, a carga do vidro vai ser igual em módulo, né? Logicamente, a carga da seda. Tá bom? Porém, o que eu tenho que lembrar também é que a carga do vidro mais a carga da seda antes da eletrização, por atrito, tem que ser igual à carga do vidro depois e mais a carga da seda depois. Porque carga elétrica não se cria, tá? Não se perde. Ela só vai passar de um corpo para o outro. Beleza? Então, tranquilo. E aí o que eu tenho que lembrar também é que se antes a soma dessas duas aqui é zero, logicamente, o que nós vamos ter depois também será zero. Beleza, então. Simbora para contato. Ó, eletrização por contato, onde corpos metálicos tendem a transferir elétrons quando colocados em contato. Tá bom? Ou seja, eu tenho um corpo diferente com massa, né? Desculpa, com carga diferente de zero e um igual a zero. Entrei em contato, passo elétrons e aí eles vão ficar com cargas iguais, tá bom? Mas diferentes de zero. Ou seja, ao final do processo, a carga elétrica total permanece constante. E isso daqui é importante, tá bom? E aí, se forem corpos metálicos, se os corpos metálicos forem esféricos, ou seja, se estiver relacionado ao raio, vai envolver a relação com o raio, tá bom? Porque a quantidade de carga é proporcional ao raio, beleza? E aí a gente pode pensar também, né? Que o que nós vamos ter depois é que QA mais QB sobre 2 vai ser igual a carga final do A mais a carga final do B, tá bom? Tudo igual aqui, não é mais, beleza? Tranquilo, é isto, é isto, tá bom? Agora, falando um pouquinho de força elétrica, já para encerrar essa primeira parte. E aí, depois a gente volta com os exercícios na próxima aula, tá? Então, aqui falando um pouquinho de força elétrica, o que nós temos? Nós temos as cargas, né? Elas podem sofrer repulsão ou atração. Repulsão quando elas possuem mesmos sinais e atração quando possuem sinais opostos. Ou seja, uma carga positiva atrai negativa e vice-versa. Porém, uma negativa repele negativa e uma positiva repele negativa. Tá bom? Então, a força elétrica que o cara positivo faz no cara negativo é a mesma ali, né? Vai ser só a somada. E aí, tranquilo, tá bom? Que é o que eu posso escrever assim, a força que o cara AB, né? A força elétrica, tudo eu estou falando da força elétrica, tá? Vai ser igual ao cara que faz a força BA, que vai ser igual a tudo isso à força elétrica, que nós chamamos de felé, tá bom? Tranquilo, né? Como calcular? Nós temos, então, esta fórmula que nós chamamos de lei de Coulomb ou força elétrica. Ah, Henrique, tranquilo, né? Como calcular com a fórmula? KQQ sobre D². Olha, Henrique, que fácil. KQQ sobre D². Claro que as cargas em módulo, tá bom? E a distância ao quadrado. Sendo que o valor de K é 9 vezes 10 a nono, isso aqui o exercício passa, tá? Isto o exercício passa. E aí, observando um gráfico, tomando como referência D e F, o que eu tenho que pensar? Aqui eu tenho D². Força e distância são inversamente proporcionais. Porém, aqui eu tenho D², ou seja, se eu duplicar a distância, a minha força cai pela metade e a metade. Ou seja, cai, como eu vou falar isso? Cai 4 vezes, vai ser 4 vezes menor. Ou seja, se eu dividir pela metade a distância, a força aumenta 4 vezes. Olha que doido, né? Que são inversamente proporcional. Ou seja, a intensidade da força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, dobrou a distância, a força elétrica possuirá a intensidade 4 vezes menor. Tá ok? Beleza, tranquilidade, meu povo. Eu acho que é isso, que depois já vem exercício. Olha o exercício aqui. Então, como esta aula ficou apenas teoria, eu não quero voar com os exercícios, porque eu quero fazer um por um com calma e tudo mais. Vou encerrar por aqui, tá bom? Mas vale a pena depois você pegar parte a parte. Ah, eu esqueci de mostrar o outro simulador. Olha esse que é o outro simulador. Então, espera aí. Esquece o que eu estava falando, vem para cá. Bom, vamos lá. Petei uma bexiga aqui, vou esfregar na blusa. Pego, esfreguei. Puxei. Olha o que vai acontecer. Ah, traiu. Ou seja, já vou mostrar as cargas. A bexiga ficou com carga negativa, ou seja, ficou com excesso de prótons, desculpa, excesso de elétrons, e vai atrair as cargas positivas que estão presentes na blusa, que ficaram em excesso. Atraiu. Por isso que vai ficar grudada. Aquela questão de você eletrizar por atrito. Tá bom? E se você mostrar as cargas resultantes, vai ficar com excesso de elétrons ou excesso de prótons aqui. E se eu reiniciar, vai estar tudo igual. Um próton elétron vai estar tudo em equilíbrio. Conforme eu aproximo os... Conforme eu começo a esfregar, a questão aqui começa a vir os elétrons. Aí, se eu venho para cá, as cargas negativas, como eu já tenho um excesso de carga negativa, as cargas negativas da parede vão começar a repelir. E as cargas positivas vão ficar ali porque atrai. Cargas com sinais opostos são atraídas. Beleza, meu povo? Por agora, é somalmente isto que temos. Tá bom? E aí, na próxima aula, eu volto com exercícios e espero você lá. Não adianta ver só essa aula, porque essa aula é só teórica, mas tem que praticar também. Tá bom? Então, espero você lá. Até daqui a pouco. Muito obrigado e até já. Falou, meu povo. Tamo junto. Grande abraço. Fiquem bem. Até daqui a pouco. Fiquem bem.